Na bailanda de fronteira Abre a gaita o veterano da divisa do Uruguai Abre a gaita o veterano da divisa do Uruguai Ele é gaita, dele é gaita, que a cruzada não é mansa Em bailanda de fronteira todo mundo cai na dança Ele é gaita, dele é gaita, que a cruzada não é mansa Em bailanda de fronteira todo mundo cai na dança No colorido da dança surgem gritos de harmonia Com barulho das esporas esquentando a noite fria O violão é um pandeiro, pra gaita faz encostado Num estilo gargoreiro, pontiando pra todo lado Num estilo gargoreiro, pontiando pra todo lado Ele é gaita, dele é gaita, que a cruzada não é mansa Em bailanda de fronteira todo mundo cai na dança Ele é gaita, dele é gaita, que a cruzada não é mansa Em bailanda de fronteira todo mundo cai na dança E vem a barra do dia, adeus ô noite serena Com ares de um dia volto, pra bailar com esta morena Num grito de bama e bora, tava especial de primeira O resmungo da cordeira, do resmungo da cordeira O resmungo da cordeira na bailanda de fronteira O resmungo da cordeira na bailanda de fronteira Ele é gaita, dele é gaita, que a cruzada não é mansa Em bailanda de fronteira todo mundo cai na dança O resmungo da cordeira todo mundo cai na dança Em bailanda de fronteira todo mundo cai na dança Legenda Adriana Zanotto